Levando atenção à respiração e relaxando todo o corpo completamente, observando cada inspiração e respiração. Levando atenção às solas dos pés, sentindo completamente toda a extensão das solas dos pés, relaxando completamente toda a estrutura dos pés e os dedos, observando a beleza da articulação dos tornozelos, relaxando toda a estrutura óssea e muscular das pernas, dos joelhos, soltando devagar, levando atenção à beleza da articulação dos quadris e relaxando completamente todas as estruturas que protegem todos os órgãos que trabalham em perfeita harmonia e relaxando cada um deles, cada músculo, cada centímetro da pele, do peito, barriga, das costas completamente, levando atenção aos ombros, relaxando toda a extensão dos braços, ossos, músculos e pele, cotovelos. Levando atenção à beleza da articulação dos punhos e toda a extensão das palmas das mãos e os dedos, relaxam completamente. todos os músculos do pescoço soltam e relaxam o couro cabeludo, os olhos, nariz, os lábios e a língua se soltam dentro da boca, relaxando todos os músculos ao redor dos olhos, da testa, do rosto, soltando e entregando. você agora vai caminhar num campo imenso de flores vermelhas, lindas, exuberantes, andando devagar e sentindo o perfume delicado de cada uma delas. por esse sentido, você se envolve e percebe o valor da existência de cada flor do planeta, de cada planta. segue caminhando e vê uma casinha aconchegante com a luz da lareira acesa, vai anoitecendo devagar, a luz lentamente vai ficando mais laranja, uma sensação de acolhimento, de energia vital, de mãe. na casa, as paredes são de terracota, chão de terra batida, uma beleza simples, verdadeira e você se sente muito bem, muito acolhida. você sai dali para um espaço aberto, tem uma clareira no meio da floresta, aconchegante, com uma grande fogueira linda que visivelmente limpa e renova o ar, além do calor que te envolve com carinho e cuidado. alguns animais se aproximam para também sentir a energia renovadora deste fogo. aí todos dormiram, foi cada um para sua toca e um pouco antes de amanhecer você sai para um passeio. passa antes pela clareira e vê que logo depois tem um campo de girassóis ou lírios de um amarelo bem vivo, mesmo com a luz do sol ainda baixa. você cruza por esse espaço sentindo uma reenergização incrível que parte do centro do seu ser, te alimentando de luz, vida e alegria. você se sente mais confiante, mais capaz de decisões práticas e eficientes e em harmonia com o bem maior de todos. caminhando mais um pouco, chega na entrada da floresta, percebe que há muitos mais tons de verde que jamais percebeu. sua acuidade visual expandiu enormemente. você também sente cada característica da vegetação com mais precisão. o olhar, os desenhos, os sabores, os cheiros, as texturas das folhas, da água, os sons. você começa a caminhar num rio rasinho, fluido, translúcido. a perfeição das novas formas de ver as pedras e elementos sob a água é surreal de linda, precisa, completa, perfeita. você sente com precisão as diferentes texturas pelas solas dos pés. e é assim também que você se sente por dentro. seu corpo todo é harmonia com o ambiente. você identifica, conversa e se harmoniza com cada elemento e ser vivo do local. a comunicação é sutil. seu coração simplesmente sabe e se lembra de tudo que precisa saber agora. você sabe que agora é hora de ver, sentir e agir dentro do amor. você sabe que transforma-se e vive a experiência que quiser quando quiser porque você comanda os seus sentidos e formas de experimentar as realidades. assim você percebe que pode começar a voar quando der vontade porque você já sente o seu corpo ou energia do seu ser mais leve e livre. e se você ainda aguarda algum receio de observar a paisagem do alto vamos viver de novo a sensação de deitar-se naquela hora que você estava mais cansada na cama mais gostosa que já deitou na vida com lençóis macios, colchão perfeito do jeito que você gosta e seu corpo físico agradeceu em sensações em cada centímetro de pele a alegria de relaxar naquele ato de deitar-se. é essa sensação que levamos para esse voo. as nuvens te guardam, os anjos te protegem, os guias te acompanham os amigos, as energias de todo o amor que você já sentiu na vida são parte da sua segurança nesse voo magnífico que te eleva o olhar, te eleva a alma, te liberta e traz a verdadeira sensação de liberdade que é também a liberdade do corpo físico você sabe, experimenta e curte infinitamente ser a energia mágica que é a verdadeira imagem da fonte de toda a criação você é a luz, o amor infinito agora você sente os fios dos seus cabelos pensa naquele cabelo mais lindo que você já teve, já viu, já sentiu longo, curto, preto, branco, de todas as cores de cores mutantes, de acordo com os locais e energias que você escolhe que você é, essa mudança, essa leveza de adaptação e comunhão com os ambientes a cada cenário que passa, você sente por todo o seu ser a comunhão com a temperatura que é sempre equilibrada e sutil num momento, sobrevoando as montanhas, começa a sentir a diferença na brisa e aos poucos, leves gotas de chuva na sua pele cada gota conta uma história beijando, vagarosamente passeando pelo seu rosto seus braços, suas costas você é parte de cada uma delas você sabe, você sente cada uma delas despertando mais amor ainda na precisão de cada resposta que seu ser emite ao comunicar-se tão profundamente com cada elemento da natureza o passear das gotas na sua pele comunica-se com a brisa com a temperatura com as cores que dançam no ar e refletem-se de diferentes formas nos seus cabelos nas suas vestes e a cada momento você é mais leve mais sutil mais amplo essa expansão se mostra nas mudanças de cenários você escolhe cada um deles ou vai simplesmente deixando a corrente te levar experimenta o ar da montanha a abertura sobre os campos de flores ou a floresta expande no sobrevoo dos rios e na mistura e na entrega deles ao mar expande no subir e descer acomodando-se a geografia que observa com cada vez mais respeito e admiração por mãe Gaia que nutre, regenera e mantém cada pedacinho de todo esse espetáculo divino pleno, abundante, perfeito que eu sou você pode conhecer e experimentar toda a extensão do planeta Terra as diferenças não interferem na leveza e no prazer que é poder viver cada pedaço de esplendor dessa magnitude de luz materializada em beleza e abundância você é aquilo que quiser você é aquilo que quiser deusa, deus, vento, ar, fada, ave, luz, vida, amor, energia angelical ou aquilo que quiser imaginar que ainda não experimentamos nessa dimensão porque você pode escolher o portal que quiser para passear agora por outras dimensões o seu ser expande em amor infinito vibrando completamente em harmonia com o todo a sua escolha é sempre alinhada com a frequência do amor então sentindo essa energia de completude subindo para além do topo da cabeça explodindo em mais luz ainda você observa, você vê, você é todos os tons de lilás, magenta, roxo e violeta acordando do centro do seu ser e expandindo subindo e entrando com graça e luz no portal que escolher ou no centro do céu, na beleza das nuvens, na leveza do amor você agora experimenta aquilo que verdadeiramente é eu sou luz eu sou o que sou inspire a luz expire o amor expandindo maior que o cosmos, maior que o todo eu sou percebe percebe o ilimitado percebe a gratidão infinita percebe sente 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 voltando para o voo devagar observando a terra novamente a paisagem escolhe um lugar familiar para pousar revendo os amigos a família você os saúda e agradece com tanta alegria respira e sente o corpo de volta sente o corpo físico de novo em gratidão infinita eu sou eu sou a luz